Hoje o Quero Já está em uma marca que começou em 1993, em Milão. A diretora criativa dessa marca é a Miúcha Prada. Além dela desenhar para a Prada, ela desenha também para a MiuMiu. É onde o Quero Já vai se divertir hoje. Como a própria Miúcha sempre falou, na Prada ela trabalha, na MiuMiu ela se diverte. A inspiração dessa coleção de outono e inverno de 2016 foi em um grupo de meninas aristocratas. Elas têm muito, muito estilo. Então aqui tem um mix de texturas, de tecidos, de shapes. Então eu vou começar mostrando para vocês uma das peças que eu mais gostei nesse desfile. Que foi essa jaquetinha com esse tecido de jacargo, a linha de veludo. Olha a mistura de tecidos. Tem esses pets e a grande brincadeira é que tem, é como se fosse o nome do namorado de cada uma. E são lordes ingleses. Então vocês vão ver aqui Bob, Jack, Rex. Esse aqui tem uma mistura de jeans, o mais claro e o mais escuro, lavado e sem ser lavado. Daí você tem desde o vestidinho para a filha, a essa saia, que ficaria linda para mim, com cachemirzinho. Esse vestido de popeline, que é um tecido que é super clássico, super aristocrata, naquelas camisas tradicionais. Ela transformou nesse vestidinho, todo bordado de fio de linha. E que inclusive é ótimo para a gente usar agora no nosso verão. Vocês preferem esta ou esta? Aqui é detalhe em veludo, tem a gola de organza com renda. Essa vai para o provador. Para tudo. Olhem esta saia de couro. Inclusive esse com rosa, está deuso demais. E a Miu Miu também é muito famosa pela linha de acessórios. Tanto as bolsas, quanto os sapatos. Olhem já o meu, porque o meu eu já comprei, hoje eu já vim gravando. É linda, é super confortável. Eu quero já todas. Na cor nude, que vai com tudo. A de brocado. Tem as tiras de vichy. Ou a tira lisa. E as bolsas jeans. Esse já é o modelo clássico da Miu Miu. Love Miu Miu. Eu fiz um look mais clássico. Mais ladylike. Super a minha cara. Com essa calça preta de alfaiataria e um corte perfeito. Eu usei um pouco mais no escarpão de cetim com pérolas. Eu amo essa tendência de você personalizar a sua bolsa. Eu vou provar mais dois sapatos que eu amei. Se você é um pouquinho mais ousada, você escolhe essa mule com a fivela de cristal. Daí é uma mulher bem fashion. Apesar do look ser bem clássico, ela usaria com esse chinelo. Então, vamos para o próximo look? Yes! Esse conjunto jeans, super sofisticado, com a calça que também tem o pet. Com a jaquetinha, que tem o detalhe em organza e renda. Para quebrar, eu coloquei uma bolsinha clara. E, para ficar mais fecho ainda, eu escolhi esse mule de verniz preto com o salto de pelo vermelho. Espero vocês no próximo Quero Já! Tchau! A gente vai se divertir hoje nesse Quero Já, hein? Quero Já, Quero Já, Quero Já! Estou engasgada. Gostaram?